Nesse vídeo nós vamos falar sobre um pequeno país sul-americano que já pertenceu ao Brasil e que também sediou e venceu a primeira Copa do Mundo de futebol. Esse é um lugar que tem belas paisagens naturais, uma rica história cultural e hoje apresenta uma das economias mais desenvolvidas e uma das políticas mais progressistas da América do Sul. Olá, meu nome é Ederson, seja muito bem-vindo ao canal Aprendiz Explorador e hoje vamos juntos conhecer o Uruguai. O Uruguai, que oficialmente é chamado de República Oriental do Uruguai, é um país que tem várias características e curiosidades bem interessantes sobre as quais vamos falar ao longo desse vídeo. E para começar, vamos apresentar a sua geografia. O Uruguai está localizado na América do Sul, na região que é conhecida como Cone Sul e ele faz fronteira com dois países, com o Brasil e com a Argentina, além de ser banhado pelo estuário do Rio da Prata e pelo Oceano Atlântico. A sua fronteira com o Brasil ocorre por meio do estado do Rio Grande do Sul e é interessante observar que nela existem algumas cidades gêmeas, que são aglomerações urbanas que se dividem entre os dois países. Entre essas cidades gêmeas, as maiores são Santana do Livramento, que fica no Brasil, e Rivera, que fica no Uruguai, sendo que a fronteira entre elas ocorre por meio de uma avenida. Já a fronteira do Uruguai com a Argentina é delimitada pelo Rio Uruguai e esses países têm uma fronteira terrestre apenas em uma pequena ilha fluvial. Com uma área de aproximadamente 176 mil quilômetros quadrados, o Uruguai é um pouco maior do que o estado brasileiro do Acre, sendo que ele é o segundo menor país da América do Sul, sendo maior apenas do que o Suriname. E vale dizer também que ele é maior do que o território da Guiana Francesa, mas ela não é um país, e sim um território da França. O país recebeu o nome de Uruguai em grazão do Rio Uruguai, que nasce no Brasil entre os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e forma a fronteira natural entre o Uruguai e a Argentina, até se juntar com o Rio Paraná e formar o Estuário do Rio da Prata. Esse é o maior estuário do mundo, e caso você não saiba, um estuário basicamente é um ambiente aquático de transição entre o rio e o mar. E o nome Uruguai vem da língua indígena guarani, cujo significado é Rio dos Pássaros Pintados. Além do Rio Uruguai e do Estuário do Rio da Prata, o país possui uma densa areia de fluvial, com inúmeros rios e lagos, sendo que o maior rio que atravessa o seu território é o Rio Negro, e o seu maior lago é a Lagoa Mirim, que encontra-se na sua parte norte, estando dividida entre o Uruguai e o Brasil. O Uruguai é o único país sul-americano que está localizado inteiramente ao sul do Trópico de Capricórnio, e ele apresenta um clima temperado que é bastante uniforme em todo o seu território, sendo que as médias de temperatura são de 26 graus Celsius no verão e 10 graus Celsius no inverno. As suas estações do ano são bem definidas e por lá chove regularmente o ano todo. O relevo do país é bastante plano, sendo formado basicamente por planícies e colinas baixas, e o seu ponto mais elevado é o Cero Cordilheira, que tem apenas 514 metros de altitude. A sua vegetação é caracterizada pelo bioma da pampa, ou também chamada de pradaria, que é formada por espécies de gramíneas e herbáceas de pequeno porte. Vale dizer que quase 90% das terras do Uruguai são agricultáveis, e hoje grande parte delas são usadas para a criação de gado. O Uruguai tem hoje uma população de aproximadamente 3,5 milhões de habitantes, sendo o terceiro país menos populoso da América do Sul, ficando à frente apenas da Guiana e do Suriname. Além de ser um país pouco populoso, o Uruguai também é pouco povoado, sendo que a sua densidade populacional é de aproximadamente 19 habitantes por quilômetro quadrado. Estima-se que aproximadamente 90% da sua população seja de origem europeia ou mestiça, e aproximadamente 95% vivem em centros urbanos. E uma característica bem marcante da população uruguaia é que ela já é bastante estável há algumas décadas, não crescendo nem diminuindo muito. Sendo inclusive considerada como a população que cresce mais lentamente no mundo, com uma taxa de crescimento anual de aproximadamente 0,26%. O seu idioma oficial é o castelhano ou espanhol, e em razão da sua proximidade e relação com o Brasil, muitas pessoas por lá também falam o português, o que faz com que o Uruguai seja o único país sul-americano onde o português é o segundo idioma mais falado do país. O Uruguai não tem uma religião oficial, e esse é considerado inclusive como o país menos religioso da América do Sul, diferente do Paraguai, que é o país sul-americano mais religioso. Minha religião com o maior número de adeptos no Uruguai é a católica, da qual fazem parte aproximadamente 45% dos seus habitantes. O país está hoje dividido em 19 departamentos, que são semelhantes aos nossos estados, e a sua capital e mais populosa cidade é Montevideo, que tem uma população de aproximadamente 1.350.000 habitantes. Porém, se for considerada sua área metropolitana, essa população passa de 2 milhões de habitantes, fazendo com que mais da metade dos uruguaios vivam nessa região do país. Outras grandes cidades uruguaias são Salto e Paissandu, que ficam ao oeste, próximas da sua fronteira com a Argentina, Las Piedras e Ciudad de la Costa, que ficam no sul, perto de Montevideo, e Oliveira, que fica ao norte, fazendo fronteira com o Brasil. A sua capital, Montevideo, está localizada a aproximadamente 200 quilômetros de distância da capital argentina, Buenos Aires, e ela abriga o Aeroporto Internacional de Carasco, que é o maior aeroporto do Uruguai, e também o Porto de Montevideo, que é um dos principais e mais modernos portos dessa região. Vale dizer que Montevideo está localizada bem ao sul do país, porém ela não é banhada pelo Oceano Atlântico, e sim pelo estuário do Rio da Prata. E uma curiosidade interessante é que Montevideo é a capital mais meridional do continente americano e a terceira capital mais ao sul do mundo, ficando atrás apenas de Canberra, na Austrália, e de Wellington, na Nova Zelândia. E como falamos no começo do vídeo, o nome oficial do país hoje é República Oriental do Uruguai, sendo que República se refere à sua atual forma de governo, Uruguai, como já explicamos, é por causa do Rio Uruguai, mas e esse Oriental, vem de onde? Isso na verdade refere-se ao seu passado colonial, quando esse território pertencia à Espanha e era conhecido como Banda Oriental, sendo que esse Oriental tem duas explicações, uma por ser o território que ficava ao leste do Rio Uruguai, na parte oriental, e outra é que esse era o território mais oriental que a Espanha possuía na América. E aí, você está gostando desse vídeo? Se estiver, te peço para nos ajudar clicando no botão gostei aqui abaixo, e vamos agora conferir um pouco sobre a história do Uruguai. O Uruguai é um país que tem uma história de formação um pouco diferente dos demais países sul-americanos, sendo que ele é citado muitas vezes como uma espécie de país tampão, que foi criado para ficar entre as duas maiores potências da América do Sul, o Brasil e a Argentina. No passado, essa região foi habitada por diferentes povos indígenas, e estima-se que no século XVI, quando os primeiros europeus chegaram nessa região, havia entre 10 e 20 mil indígenas vivendo no território que atualmente compreende o Uruguai. E entre eles, a principal etnia presente era a dos charruas. Acredita-se que os primeiros europeus que chegaram nesse território foram os portugueses no ano de 1512, seguidos pelos espanhóis no ano de 1516. Mas em razão da feroz resistência dos nativos e da ausência de metais preciosos, como ouro e prata para explorar, a colonização europeia nessa região acabou demorando para acontecer. O primeiro assentamento permanente nessa região foi criado no ano de 1624 pela Espanha, e ele era chamado de Vila Soriano. E em 1680, Portugal fundou a Colônia do Sacramento, que ficava de frente para a cidade de Buenos Aires, na outra margem do estuário do Rio da Prata. Vale dizer que pelo Tratado de Tordesilhas, que foi assinado em 1494, essa região deveria pertencer à Espanha. Mas isso não evitou a disputa entre portugueses e espanhóis pela posse desse território, além dos britânicos, que também andaram se metendo por ali. Sendo que ambos tentaram, ao longo do tempo, se estabelecer nesse território. No ano de 1726, os espanhóis fundaram a cidade de Montevidéu, e em 1777 foi assinado o Tratado de Santo Ildefonso, que concedeu a posse da Colônia do Sacramento para os espanhóis. Mas os portugueses não desistiram dessa região, que na época era conhecida como Banda Oriental. No ano de 1810, houve um movimento nessa região, conhecido como a Revolução de Maio, que buscava a independência das províncias do vicereno do Rio da Prata, que pertenciam à Espanha. E no Uruguai, ou melhor, na Banda Oriental, esse movimento foi liderado pelo general José Artigas, que hoje é conhecido como um dos heróis nacionais da independência do Uruguai. Porém, no ano de 1821, o Império Português acabou conquistando e anexando esse território, que passou a ser chamado de Província da Cisplatina. E no ano seguinte, em 1822, o Brasil anuncia sua separação de Portugal, torna-se um país independente e a Província da Cisplatina passa a fazer parte do território brasileiro. Em 1825, um novo movimento de independência surge, dessa vez liderado por Juan Antonio Lavalerra, e ele foi apoiado pela Argentina, que recentemente havia conquistado a sua independência. E com isso teve início a Guerra da Cisplatina, que foi um conflito travado entre a Província da Cisplatina e o Império Brasileiro. Na verdade, esse conflito foi travado mesmo entre o Brasil e a Argentina, já que ambos estavam interessados em manter a posse e o controle dessa região. Porém, nenhum dos dois acabou sendo vitorioso desse conflito, e como resultado, surgiu o país que hoje conhecemos como Uruguai. A Guerra da Cisplatina aconteceu entre os anos de 1825 a 1828, mas a independência do Uruguai foi formalmente declarada no dia 25 de agosto de 1825. E assim como nós, aqui no Brasil, comemoramos a nossa independência no dia 7 de setembro em relação a Portugal, eles comemoram a sua independência no dia 25 de agosto em relação ao Brasil. E logo após obter a sua independência, o Uruguai acabou entrando em um período de vários conflitos internos, onde surgiram dois grupos que disputavam o poder, os blancos e os colorados. Sendo que os blancos eram mais conservadores e representavam os interesses agrícolas do campo, enquanto que os colorados eram mais liberais e defendiam os interesses comerciais de Montevideo. E na verdade, nenhum desses dois grupos tinha força suficiente para derrotar o outro militarmente. Porém, os colorados acabaram recebendo ajuda do Brasil para vencer e se manter no poder. E mais tarde, em 1864, o Uruguai iria se unir ao Brasil e à Argentina na chamada Tríplice Aliança para lutar na guerra contra o Paraguai, um terrível conflito sobre o qual já falamos um pouco mais no nosso vídeo sobre o Paraguai. Durante a primeira metade do século XX, o Uruguai foi um país que cresceu bastante economicamente e teve uma significativa melhoria na qualidade de vida da sua população, chegando a ser chamado, inclusive algumas vezes, de a Suíça da América do Sul, devido à sua democracia estável e à concessão de vários benefícios sociais. Porém, na década de 1970, o país entra em crise e acaba passando por um período conturbado de ditadura militar, voltando a ter eleições democráticas na década de 1980. E atualmente, o Uruguai apresenta uma das democracias mais estáveis da América do Sul. Vale dizer que o Uruguai é um país conhecido pelo seu pioneirismo em medidas relacionadas aos direitos civis e à democratização da sociedade, sendo que em 1907 ele foi o primeiro país do mundo a legalizar o divórcio. E em 1932 foi o segundo país da América a conceder o direito de voto para as mulheres. Atualmente, o país possui uma política progressista, sendo que em 2007 foi permitido o casamento entre pessoas do mesmo sexo, em 2012 foi liberado o aborto e em 2013 o Uruguai tornou-se o primeiro país do mundo a legalizar a maconha, permitindo o cultivo, a produção e a venda da cannabis sativa. O Uruguai hoje é uma república democrática representativa, com um sistema presidencial, onde os membros do governo são eleitos para um mandato de cinco anos. E vale dizer que esse é considerado hoje como o país menos corrupto da América do Sul. O seu atual presidente é o Luiz Alberto Lacalipol, um empresário que está no poder desde 2020. E os presidentes anteriores a ele foram o Tabaré Vázquez, que faleceu em 2020, e o José Alberto Mujica Cordano, que é mais conhecido apenas como Pepe Mujica. Esse com certeza é uma das figuras políticas mais conhecidas e lembradas do Uruguai. Pepe Mujica é um florista que na década de 1960 foi um dos líderes dos Tupamaros, um grupo guerrilheiro que, como forma de protesto contra o governo, realizava assaltos em bancos. Ele ficou mais de 15 anos preso e foi presidente do Uruguai entre os anos de 2010 e 2015, sendo que ele ficou conhecido como o presidente mais pobre do mundo, já que ele doava cerca de 90% do seu salário para instituições de caridade e se recusava a viver no Palácio Governamental, morando em uma casa simples com o seu cachorro e o seu famoso fusca azul. A moeda do Uruguai é o peso uruguaio, e no momento em que estou gravando esse vídeo, um peso uruguaio equivale a 0,13 reais, sendo essa uma moeda bastante desvalorizada. O Uruguai apresenta hoje uma das maiores rendas per capita da América do Sul, e a sua economia está baseada na indústria, no comércio e na agropecuária. O Uruguai possui um grande rebanho de ovinos e bovinos, sendo um grande produtor de lã, de couro e de leite, mas com certeza o seu maior destaque está na produção de carne bovina para exportação. E uma outra atividade interessante no país é o turismo, sobre o qual vamos falar agora. O Uruguai é um país que tem vários atrativos turísticos bem interessantes, que incluem praias, centros históricos, experiências gastronômicas e culturais. Vale dizer que brasileiros não precisam de visto para entrar no país, e ele é considerado como um lugar bastante seguro para se visitar. A sua capital, Montevideo, é uma cidade que tem uma bela arquitetura, e lá ganha um destaque a Praça da Independência, o Palácio Salvo e a Cidade Velha, que é o bairro mais antigo de Montevideo. Outros pontos turísticos interessantes são o Teatro Solis, o Mercado del Puerto, o famoso estádio Centenário, e vale dizer ainda que Montevideo abriga a sede do Mercosul, e possui na sua orla, com o estuário do Rio da Prata, a chamada La Rambla, que com 22 quilômetros de extensão, é hoje considerada como a maior calçada contínua do mundo. A cerca de 130 quilômetros de Montevideo, fica a famosa cidade de Punta del Este, um balneário que atrai muitos turistas, ingrasando seus cassinos e suas belas praias. Dois atrativos bem interessantes, que acabam sendo cartões postais de Punta del Este, são o Monumento ao Afogado, também chamado de La Mano ou Los Dedos, que foi criado em 1982 por um artista plástico chileno, e a Casa Pueblo, que foi construída em 1958 pelo artista plástico uruguaio Carlos Villaró, e hoje ela abriga um museu, um restaurante e um hotel. E outro ponto turístico que também merece destaque no Uruguai é a Colônia del Sacramento, uma cidade que fica na margem do estuário do Rio da Prata, de frente para Buenos Aires, abrigando construções históricas da época da colonização portuguesa, sendo que essa cidade foi declarada como um patrimônio mundial pela Unesco. E além dessas cidades já citadas, algo que também chama bastante a atenção dos turistas no Uruguai é a sua cultura e culinária, e sobre elas vamos falar um pouco mais no próximo bloco, onde vamos abordar mais algumas curiosidades interessantes sobre o Uruguai. O Uruguai, assim como a Argentina, tem uma mescla de cultura europeia com elementos nativos da própria região. Aqui ganha destaque a tradição gaúcha que está presente nos pampas uruguaios e que também se encontra presente nos pampas argentinos e brasileiros. Essa cultura, que está baseada em um modo de vida rural, incorpora tradições do campo que são refletidas principalmente no vestuário e na gastronomia. No Uruguai está muito presente o costume de tomar chimarrão, que muitas vezes é chamado apenas de mate, e na sua culinária ganha destaque o churrasco e o chivito, que é um sanduíche recheado com carne, ovo cozido, tomate, alface e outros ingredientes. Por lá, o alfajor e o doce de leite também são muito consumidos e apreciados. A bandeira do Uruguai é formada por listras horizontais nas cores branco e azul, e no seu canto superior esquerdo está o desenho do Sol de Maio, que refere-se ao movimento da Revolução de Maio, que aconteceu no século XIX, e deu início ao processo de independência das províncias unidas do vicereino do Rio da Prata. O Uruguai possui o hino mais longo do mundo, que tem seis minutos de duração, e também possui o maior carnaval do mundo. É isso mesmo, o carnaval mais longo do mundo fica no Uruguai, e ele tem 40 dias de duração. Na literatura ganham destaque autores como Mário Benedetti e Eduardo Galeano, que escreveu os livros Memórias do Fogo e As Veias Abertas da América Latina. Na música ganham destaque os ritmos do candomblé, da murga e do tango, que embora seja mais conhecido mundialmente como uma dança típica da Argentina, vale dizer que não se sabe ao certo se ele surgiu na Argentina ou no Uruguai. O futebol é o esporte mais popular do Uruguai, e eles de fato têm muita tradição, sendo que o Uruguai sediou e venceu a primeira Copa do Mundo, que foi realizada no ano de 1930. Depois eles também venceram a Copa do Mundo de 1950, que foi realizada aqui no Brasil. E se você observar, na camisa celeste da seleção uruguaia existem quatro estrelas, sendo que duas fazem referência às Copas do Mundo de 1930 e 1950, e as outras duas referem-se às medalhas de ouro que o país conquistou nos Jogos Olímpicos, de 1924 em Paris e de 1928 em Amsterdã, que na época eram considerados como equivalentes a Copas do Mundo. E além disso, o Uruguai possui também 15 títulos da Copa América, e juntamente com a Argentina, esses são os dois maiores vencedores dessa competição. Hoje os maiores clubes de futebol do país são o Penharol e o Nacional, e o país tem muitos consagrados jogadores históricos, além de famosos jogadores atuais, como por exemplo Edson Cavani e Luiz Soares. E ainda falando em futebol, vale dizer que os uruguaios são considerados como os criadores da Volta Olímpica e também do futsal. Bem, essas foram as principais informações que eu consegui reunir e resumir para falar sobre o Uruguai, mas caso você tenha ficado com alguma dúvida ou tenha alguma informação para complementar, por favor, coloque aqui abaixo nos comentários e vamos juntos enriquecer esse conteúdo. E se você gostou desse vídeo, eu te peço para nos ajudar, compartilhando e clicando no botão gostei aqui abaixo. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, eu te deixo um convite para você fazer a sua inscrição. Dessa forma você nos ajuda a fortalecer esse projeto e poderá acompanhar os novos vídeos que são postados toda semana. Eu agradeço pela sua atenção, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.